Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje trago mais uma resenha, dessa vez resenha de paredes de iluminadores que inclusive apareceu nas últimas comprinhas do mercado de Madureira e é sobre a paletinha Luxury da Louis Anse Paletinha que inclusive tem uma embalagem super bonita, lembra? Embalagens e produtos importados Por sinal, estamos muito bem de produtos nacionais Estão investindo cada vez mais em qualidade, em apresentação e a gente só tende a ficar o que? Animada E se você não me acompanha no Instagram, tá notando uma certa diferença aqui no meu cabelo Sim, fiz algo nele, cortei Dei uma parada nas pontas que estavam extremamente secas E diminui a franja pra dar um movimento, uma leveza nesse rosto que tava bem pesado Ia pintar também, porém não dava tempo, vou deixar pro outro dia Cortei hoje mesmo, já tô aproveitando a escova pra gravar vídeo pra vocês Sai um pouquinho melhorzinha, já que eu não vou pra nenhum lugar muito especial Voltando à resenha Essa paletinha tem um tamanho generoso, não é daquelas compactas pequenininhas Ela chega a ser um pouquinho maior do que essa paletinha Infallible da Ruby Rose Cartonada, ela conta com um espelho imenso aqui na tampa, bem bacana E essa paletinha vem com seis tons de iluminadores Tem um tom perolado, tem um tom puxado pro marrom, meio cobre Tem um iluminador puxado pro rosinha Esse aqui eu não consegui definir muito bem, não Tem um iluminador puxado pro perol, puxadinho pro marrom, pro dourado Tem esse tom aqui mais alaranjado Esse já é um iluminador mais douradinho Inclusive é o mais pigmentado de todos Tem do iluminado mais sutil até o mais intenso, super esbranquiçado Inclusive esses dois aqui eu achei muito esbranquiçados São um daqueles tons que você tem que ter muito cuidado Encontrei essa paletinha na loja Lux Makeup Que fica dentro do Mercador de Madureira E paguei 25 reais, se eu não me engano, nessa paletinha Infelizmente nem todas as tonalidades que tem nessa paleta vão cair bem pro meu tom de pele Das seis que tem aqui, três eu consigo utilizar como iluminador facial As outras três, que são esse coral, esse meio uva e esse meio marronzinho Tem mais utilidade, pelo menos pro meu tom de pele, na área dos olhos Como sombras iluminadoras Eu achei a sua textura bem macia A pigmentação, como vocês viram, é bem pigmentada Com exceção do tom cobre, do tom meio marronzinho De todos ele é o mais fraco Eu estou maquiada desde cedo A única coisa que eu incluí aqui foi cílios postiços Porque o meu olho tá bem caidinho Porém estou sem iluminador Vou demonstrar a aplicação aqui junto com vocês Desse lado eu vou aplicar o light Que é esse aqui, bem perolado Preciso fazer uma observação Ele não esfarela ao toque com o dedo Já passando o pincel em cima, ele esfarela assim Gente, ele é muito intenso Olha isso Esse aqui eu tenho um pouco de receio Porque eu acho que ele tem um fundo muito esbranquiçado Tem que ser aplicado com muita leveza Vou dar umas batidinhas com a esponjinha Pra ficar mais natural Mas a partir daí você já consegue comprovar o quanto ele ilumina Vou utilizar agora o Lucky Que é aquele iluminador com fundo mais douradinho Tirar bastante o excesso Com outro pincel Esse aqui inclusive é bem fininho Vou fazer a mesma coisa Pegar a esponjinha Dar a batidinha Vejam o quanto ele ilumina Isso porque eu dei umas batidinhas com a própria esponjinha Pra poder dar uma amenizada Vou aplicar o Life aqui na pálpebra móvel Melhor eu usar o dedo Inclusive o Life é a primeira vez que eu utilizo Ele também é fraquinho Esse também, ó Nem apareceu direito Um douradinho muito de leve Vou passar agora esse Love Que é o iluminadinho Com fundo rosado Vou criar um pontinho de luz aqui no cantinho da lágrima Nossa, muito intenso Vou espalhar o mesmo Aqui no topo da sobrancelha Olha Topo aqui dos lábios Na pontinha do nariz Ele tem uma cintilância bem bonita É um glow bem destacado Esse foi o meu tom favorito da palhetinha Infelizmente não é daquelas palhetas que vai atender todos os tons de pele Na minha palhetinha não vem dizendo se é A, B, C Eu acredito que seja uma palhetinha única De tonalidades únicas E de fato ela tem uma pigmentação muito excessiva Puxado pro clarinho Quem tem pele de morena negra vai se limitar a apenas duas tonalidades Inclusive são aquelas que não tem a pigmentação tão intensa Falo isso em questão de você comprar um produto e não usar nem metade E acabar gastando um dinheiro em volta Mas a sua cintilância e pigmentação me surpreendeu bastante Tendo em vista que tem que ter muito cuidado Pra não pesar tanto na mão e ficar aquela marca branca Já tenho usado bastante e me limito a essas três tonalidades Que é Love, Look e Light E são tons que, como eu disse, eu pego suave Eu vou com calma Porque iluminador é bonito Porém, se a gente abusar demais Acaba se evidenciando mais E tirando meio que a beleza de todo o conjunto da maquiagem Então essa foi a minha experiência com a palhetinha Luxury da Louis Ancy Mais um produtinho BBB no mercado Levando em consideração esses pontos que eu falei com vocês Que infelizmente não vai dar pra atingir a todos os tons de pele Espero que vocês tenham gostado da resenha Se você já testou essa palhetinha Deixa aqui seu comentário e opinião sobre ela O que você achou Entrou em concordância aqui com o que eu falei Discordou de alguns pontos Compartilha aqui que é muito importante a gente saber Não só a minha experiência Mas de vocês também Que assim a gente consegue analisar a função e a atuação do produto com todo mundo Se você gostou desse vídeo, não se esqueça Clica aqui no gostei pra saber que você gostou Se inscreva no canal pra ficar por dentro dos últimos vídeos Que a gente se encontra no próximo Grande beijo Fiquem com Deus Obrigada pelo carinho Tchau, tchau